Hello again, primeiro ano! Hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade que a Tia Bel enviou na semana passada, na página 36. Ok? Quero ver, hein? E agora, vamos à correção da atividade que nós começamos na semana passada? Look and complete. Let's count. Count, 2 erasers plus 2 erasers. It's equal to 1, 2, 3, 4. I can see 4 erasers. And books. 1 book plus 2 books. It's equal to 1, 2, 3 books. I can see 3 books. And rulers. 1, 2, 3, plus. 1, 2, 3, 4. It's equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I can see 7 rulers. E aí? Ficou igualzinho o seu? Tenho certeza que ficou. Now, circle the correct number. Letra B. Letra B. De onde vocês deveriam continuar? Sharpeners. How many purple sharpeners can you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. I can see 9 sharpeners. Letra C. How many pens can you see? 1, 2, 3, 4, 5. I can see 5 pens. And books. How many books can you see? I can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten. Ten books. Conferiu? Tá certinho? Tudinho aí? Hum, very good. Primeiro ano. Congratulations. High five.